A CIDADE NO BRASIL Em alguns países da Europa, história e arqueologia começaram a dar as mãos. Desde que falei com Coen, em meu espírito não existe outra noção a não ser arqueologia. Soube de alguém cujo nome é Schliemann, que aplicou a sua própria fortuna em escavações. Felizmente, foi bem sucedido. A ele se deve a descoberta da Troia-América. A CIDADE NO BRASIL Desanima-me a observar que as pessoas comigo trabalham não apreciam o que estamos a fazer. Tenho pena de não lhes conseguir explicar, que só compreendendo o passado destas gentes, as poderei ajudar no seu futuro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL